Romário ajeita a cabeleira, Felipe Mendes até de pé direito, vamos a ver. Tem um cabra lá impedido, deve sair do impedimento logo, porque se não, agora a bola é lançada na boca do gol! O do Bolsão, Luiz Otávio, aparece como um relâmpago na área, numa cobrança magistral. De falta do time do Bolsão, do coração do meu cobrão, Luiz Otávio apareceu na área, fuzilou para a meta. Luiz Otávio, uma bola, Uniclinic! Xadadel! Exatamente, Farias, o cruzamento na área, falta executada pelo Romário, e aí apareceu Luiz Otávio. Homem surpresa, zagueirão do Ceará, e vi só o trabalho de empurrar para o fundo do barbante. Mudando um placar no Castelão. Agora tem um Luiz Otávio. Não tem nada! Muito obrigado a ele, Davi, o Bolsão perigosamente acende pelo meio de bem, tomando muito perigosa para o jogador. O Vitor já vai fuzilar para o gol! Meteu! Vai! 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 Com o Vitor Rangel, 99 na camisa, recebendo o lançamento, joia, joia com G, fuzilou para B. Tome bola, Uniclinica. Valeu, Del Luiz. Com o Vitor Rangel, sempre vale, Farias, a diferença do time grande. Para o time pequeno é assim, aparentemente o pequeno abafa, e aí o grande vem e mata. Lele de cabeça para Vitor Rangel, que entrou na área cara a cara com o Jonathan, tirou do goleiro da equipe do Uniclinic, botando no fundo do barbante, mudando o placar no castelão. Tem dois. Um, não tem nada. De Nilson, camisa número 19, entrou o 18 e agora o 19. Afinal, forçou uma bola perigosa, olha aí, mais um gol, mais um gol, Magno Alves vai marcar, fuzilou, meteu. E vai dar com o Magno Alves, menino, ele é um traço do zagueiro, fez que ia para a direita e foi para a esquerda a escancar o tudo. De pé esquerdo para a meta e tom, 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 tom. Tome bola, Uniclinic. Magno Alves só falta um gol para o centésimo. E pode ser nesse gol ainda porque o Uniclinic joga bem, mas se abre lá atrás. Valeu, Néu Luiz. Com o Magnata sempre vale, Farias. E ele começou uma jogada, hein? Um passe para o Vitor Rangel, que correu em velocidade pelo lado esquerdo de ataque no Ceará. Fez o cruzamento, Lele fez o corta-luz. E aí a bola sobrou, sabe para quem? Para ele, para o Magnata. Limpou o zagueiro e bateu forte. A bola foi para o fundo da rede, mudando o placar no Castelão. Só falta um, né, Magnata? Só falta um, né, Magnata? O Zianato tem três. Uniclinic. Não! Tem nada! Eu vou lembrar, Danielson, uma fita espetacular e atrasada. Agora, pela posição da intermediária para Ayrton Júnior. Rolou para a boca do gol. Everson no gol, diz que vai pegar. Autorizado o Netinho. Vai correr para a bola. Demorou, não ouviu a pita. Agora sim ouviu, começou a correr. Fuzilou para a meta. Meteu. Gol! Uniclinic e o Everson ia pegando. Tentou pelo Rabinho, mas não deu certo. Gol do Uniclinic, André. Pé direito na bola. O Netinho foi para ela. Tocou, a bola morreu. Não chegou nem a entrar, porque o Everson foi nela. Sobral da ponta caneta, vai levando o jogador Anderson Sobral. Para a bola foi tomada, dominada ali pela meia para Raul. Lançou para Magno Alves. Abriu o jogo pela ponta direita. Que bolão para o Raul. Pode marcar mais um para Magno Alves. Chutou para o gol. Meteu! Grande Magno Alves. Extraordinário Magno Alves. Nasceu para fazer gol com a camisa do Bozão. Faz o estádio vibrar. Faz o estádio pular. Faz a torcida gritar. Veio até a orla do gramado. E crava mais uma mensagem no microfone do meu querido Del Luiz. Magno Alves, amigo, parabéns. Sem gols. Não é todo dia que você consegue fazer. Sem gols com uma camisa maravilhosa do time do Bozão. do coração do meu bovão. Hoje descobriram que até São Pedro torce Bozão. O Brasil inteiro esperava o dia chuvoso na capital do estado do Ceará. Mas São Pedro pensou um pouquinho e disse. Não vou abrir as torneiras porque hoje o Bozão vai jogar. E o Magno Alves vai fazer o centésimo gol com a camisa do Bozão do coração do meu bovão. Parabéns, magnados. Farias, aqui é o Magno Alves. Completeu os 100. Panel, Magno. Odeu. Repete, Magno Alves. Repete para o Faria. Completeu os 100. Magno Alves recebeu um passe espetacular do Raul. Que teve humildade em gol, não é, Farias? Poderia ter feito o gol. E aí ele deu um passe para o Magno Alves.